Aquele casal que tenta a gravidez após o período de um ano e não tem sucesso, ele já merece uma investigação após esse período. 40% dos casos corresponde ao fator masculino, 40% dos casos ao fator feminino, 10 a 20% em comum, em incompatibilidade do casal. Hoje nós vamos falar sobre a sua dificuldade de engravidar, a dificuldade do casal de engravidar, principalmente do principal fator masculino, que é a chamada varicocele. Hoje você vai saber tudo sobre a varicocele, vai sair do final desse vídeo quase um urologista. Eu vou te passar o de A a Z, o porquê que você está tendo essa dificuldade. Eu sou o Dr. Daniel Pinto, médico urologista, e estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Vou deixar os meus links de contato para que você consiga agendar a sua consulta e ao final do vídeo, se fizer sentido para você, curta, comente e compartilhe. Nós vamos falar sobre a chamada varicocele. A varicocele é entendida como a insuficiência das veias que drenam o sangue do testículo. Nós temos artérias que levam sangue para o testículo e veias que trazem esse sangue de volta para o corpo. Quando essas veias, elas ficam insuficientes, incapazes, elas ficam dilatadas, elas começam a acumular sangue. E esse sangue é uma espécie de sangue ruim. Lá da ciência é o sangue venoso. Ele é rico em radicais livres e substâncias tóxicas ao nosso organismo. E não é diferente ao testículo. Esse sangue, quando ele se acumula na bolsa escrotal, ele começa a levar ao prejuízo da formação de espermas de qualidade. A segunda teoria que explica a alteração do esperma é ao aquecimento do testículo na bolsa escrotal. O testículo, ele fica na bolsa escrotal fora do corpo. Por isso, ele tem a sua temperatura mais baixa que o corpo. Essa é a temperatura ideal para que os espermas sejam formados. Se há o aquecimento dos testículos, esse indivíduo, ele não vai produzir espermas com uma qualidade boa. Então, ele tem dificuldade na formação de espermas de qualidade. E isso impacta na quantidade de esperma, na forma dos espermas, na vitalidade, em vários fatores do espermograma. O homem que sofre com a varicocele, ele tem essas duas teorias que corroboram com que ele faça espermas de qualidade ruim. E é preciso que o homem faça a identificação desse problema o quanto antes. A mulher, a partir dos 35 anos, já fica um pouquinho mais difícil de engravidar. E quanto antes o homem souber desse problema e reparar esse problema, melhor. Porém, como ele faz esse diagnóstico? Como que ele faz essa avaliação? Muito simples. Recomendamos sempre uma consulta pré-nupcial ou pré-gestacional de avaliação do homem. O homem, ele precisa ser avaliado na sua estrutura genital, na sua capacidade de gerar filhos. É feito o exame físico e a identificação da varicocele, ela pode ser feita através do exame físico ou através do exame de ultrassonografia. Esse exame identifica para a gente essas veias um pouco mais dilatadas que o normal e já são suficientes para causar a alteração espermática em muitos casos. Nesses casos, onde o paciente tem a varicocele, faz o espermograma, comprova que ele produz espermas de qualidade ruim, está indicada cirurgia. Nós sempre preconizamos a cirurgia microscópica, que é a técnica padrão ouro mundial para a correção dessas veias. A microscopia, nós temos movimentos robóticos, o aparelho microscópio cirúrgico, ele proporciona uma magnificação da imagem, identificação das estruturas que estão avariadas, das veias dilatadas, e nós conseguimos interromper essas veias que estão tortuosas, causando esse prejuízo na formação de esperma. O paciente, ele tem um período de recuperação que varia de seis meses a um ano e meio, a dois anos, para ele começar a produzir espermas de qualidade. E essas veias são reparadas e corrigidas. É uma cirurgia relativamente rápida, mas que requer um detalhe, uma riqueza de precisão muito importante. O microscópio cirúrgico, associado à destreza do cirurgião, são o pilar para que a cirurgia tenha um sucesso e que ele consiga ejacular espermas de melhor qualidade. Esse paciente, ele vai aguardar esse período em média de seis meses a um ano e meio, dois anos no máximo. Após esse período, nós observamos se vai haver gestação da parceira. Se não houver, esse paciente, depois da cirurgia, dependendo da idade da esposa, se ela já tiver idade próxima ou acima dos 35 anos, ele vai se beneficiar das técnicas assistidas. Festibilização, inseminação. Ou seja, se o indivíduo tem varicocele e tem alteração do espermograma, ele precisa fazer a cirurgia para ter uma ejaculação de espermas de melhor qualidade. Se ele não obtiver, se ele não conseguir engravidar a esposa, após um período que determinamos, ele já vai ter espermas de melhor qualidade para uma possível fertilização. Então, a cirurgia, ela é benéfica nos dois sentidos. Tanto na tentativa de gravidez por vias normais, quanto na tentativa de gravidez por fertilização, por uma técnica assistida. Além disso, a varicocele, no longo prazo, ao longo da vida desse homem, se ela causa uma dificuldade na formação de espermas, em geral, ela vai gerar também uma atrofia, uma diminuição do testículo desse indivíduo. Ou seja, no longo prazo, isso impacta na produção de hormônios, testosterona principalmente. A varicocele, ela pode levar à atrofia, à diminuição do testículo. E esse homem, depois de 10, 15, 20 anos, ele tem o testículo atrofiado. Isso impacta na qualidade de saúde, na qualidade de vida do homem. Então, pessoal, é sempre prudente e recomendado que o paciente faça a avaliação pré-lupcial ou pré-gestação e faça os seus exames de rotina, para que o urologista consiga identificar a varicocele. Se for uma varicocele que cause alteração espermática, está indicada a cirurgia. Se esse paciente, ele objetiva engravidar a esposa, eles estão com a ideia de engravidar, ele precisa operar. Se não precisa operar, depende do grau da varicocele. Grau 1, 2, 3. Em quanto tempo essa varicocele vai causar prejuízo na produção de testosterona desse homem? Em 10, 15, 20 anos? Então, isso nós precisamos avaliar no exame físico e na consulta do paciente. Varicocele, em geral, ela causa alteração do esperma, ela pode produzir a queda de testosterona no longo prazo, e esse paciente tem que ser acompanhado, tem que ser monitorizado. A cirurgia, ela é relativamente simples, apesar de usarmos o microscópio cirúrgico, que é uma máquina que acoplamos ao paciente no momento cirúrgico, nós conseguimos magnificação das imagens. Conseguimos identificar as veias tortuosas, as veias dilatadas, as veias doentes. E aí, dessa forma, conseguimos interromper essas veias. Não é todo cirurgião que está habilitado a fazer essa cirurgia, ela exige um treinamento microscópico para que esse paciente tenha resultados melhores. E por que a microscopia, ela é superior à técnica aberta? Principalmente porque ela faz a distinção das estruturas do plexo pampiniforme, que é o plexo venoso. O plexo dessas veias, ela separa as veias boas das veias ruins. Então, com o microscópio cirúrgico, nós conseguimos uma acurácia, uma precisão maior, e conseguimos preservar outras estruturas, como artérias, nervos, vasos linfáticos, o canal que transporta o esperma. Então, é uma cirurgia muito segura, é uma técnica muito tranquila, para que você consiga estar habilitado a engravidar a sua esposa. Agende sua consulta, faça o seu check-up. Se você está tendo dificuldade de engravidar, agende conosco aqui na clínica, para que nós possamos fazer a sua avaliação no geral. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, curte, comente, compartilhe. Assista outros vídeos aqui do canal, tem mais de 350 vídeos. Se inscreva também, faça parte da nossa comunidade, e eu sigo à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima.